48 horas acordado, isso é cachorro magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Hoje o par do game nada, atenção pra vocês, Farm Simulator 2015, e galera aqui no farm hoje aqui ó, achei o caminhão que eu mais queria nesse jogo, e sem bugs, sem muitos bugs assim e tal né, mas achei aqui ó, a carreta tá bugando aqui, eu não sei porquê, mas o outro lá não bugou, é, tá colhendo batata aqui, que é a nova novidade aqui da fazenda, deixa que eu já vou falar com vocês isso, e aí galera, tá aqui a Super 113, nossa, nossa, eu tô muito feliz por ter a... Ih cara, eu não sabia desse bug não, sem física aqui no capô, você pode entrar dentro, e aí galera, tipo, é muito detalhe nela, é muito legal, tem um bagulhinho aqui ó, de incêndio ó, tem um extintor aqui, com os cabinhos aqui de colocar, e tem uma câmera aqui que eu já explico por que que tem essa câmera aqui, olha só, uma camerazinha tipo um airbicãozinho aí ó, eu já explico por que tem essa câmera, o interiorzão dele é 113 normal, tem um radiozinho, os espelhos não funcionam mesmo, né, tá sem textura ali, é que não funciona mesmo, infelizmente aí não funcionam os espelhos, tiro flex funcionam, e eu tô pisando tudo onde que eu deito, mas eu tô do filé aqui, ó, tem a rede, o filé aqui guardado do aluno, tá ligado, aí desligou, é... colhendo batata, deixa eu ver aqui o que aconteceu com o tiozão aqui, não, não, tá, tá, cadê aí, não sei o que aconteceu com o tiozão, desligou, eu vi a máquina, é, eu paguei bem caro nessa máquina aqui, uns 400 mil, eu tive que jogar um pouquinho aí pra conseguir esse dinheiro, um pouquinho só, não te usei no muito não, né, não te usei jogar muito não, mas, tá, aqui ó, vai colher, eita, eu esqueci o que, eu achei que era no começo dela, achei que era no meio dela, naquela roda de colhia, daí eu já coloquei ali, e ainda não sei o que que colhe girassol, ele vai parar, mas o pessoal vai pegar de novo, eu ainda não sei o que que colhe girassol aqui no, no farm aqui, nesse mapa aqui, vou até testar agora, deixa eu pegar aqui a Scania, é, vamos pegar aqui então, vamos testar ali, vamos pra frente, vocês podem perceber que aqui nesse, 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 como é que a gente chama aqui, ah, nesse HD, H, U, H, U, D, H, U, D, H, U, D, eu acho que é o nome, esse H, U, D, de, 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 é, nesse H, U, D aqui dos bagulho, aqui dos, aí, esse H, U, D aqui do cantinho ali, que mostra a gente tá, o tanto de ganho que tem, e tudo desbagaceira, é, vocês podem ver que tem um negócio ali de, legal, desligar o caminhão, tem um negócio que mexe ali, ó, de, de, de tração, né, eu tava à procura disso aí, faz um tempão, tava à procura, o que eu tô fazendo, tava à procura desse mod aqui, faz um tempão, e eu queria achar, mas não tava conseguindo, agora finalmente eu consegui achar, agora, agora tá massa, porque, fica mais real, entendeu, então, fica bem mais louco aí, onde que é o girassol, será que é ali atrás? É, aqui, e, se você ficar apertando, segura, é, segurando o enter, ele, deixa eu apertar aqui, não, tá colhendo batata, não, ah, não, tá colhendo batata mesmo, e se você ficar apertando o enter, ele liga e desliga o caminhão, liga, né, e desliga, é, isso aqui não pode ir direcionar, tem que ver se eu acho algum vídeo aí, que fica, aqui, ó, vou apertar o enter, ó, desligou, desligou o caminhão, tá, normal, agora eu apertar enter, fica apertado enter, ó lá, apareceu o fusível, fusível ali, agora eu vou sair, continua ligado, entendeu, então dá pra cortar madeira e coisando, colocando dentro daquela bagaceira lá, do moedor de madeira, e continua normal, daí eu aqui, daí tem o sistema de tração, que, aqui, assim, é só a traseira, eu acho, essa do meio, eu não sei certo em qual que é aqui, mas geralmente é a do meio, é, no caminhão vai ser a última, ou a, a do trocado, vai ser, essa última aqui, que é a HDU, a, que é a HDU, tá em cima ali, a terceira, a do rodo do meio, ou, a última roda aqui, sempre vai ser assim, deixa eu ver aqui, olha lá, aqui tá patinando, daí eu vou colocar um de tração aqui, que vai ser a da frente, a do meio, e, se eu colocar, mais uma, vai ser, acho que todos, não, agora, agora, acho que tá todas, essa roda aqui, não tava bugando, é, não sei o que tá acontecendo com essa roda aqui, mas não era pra bugar, agora tá bugando, era normal assim, olha o que acontece se eu erguei aqui, vê se vai descarregar no meio da rua, tomara que não, né, que eu não quero perder essa carga, acho que não, é, não perde, não quer ser erguei não, tá grudado, olha esse bug, vamos ver se eu consegui erguer essa roda, é, não vai dar pra ir, é, vocês lembram dessa câmera aqui, que eu falei aqui, então, ela é pra isso, olha lá, aparece a parte de trás do caminhão, se eu tirar aqui, a carreta, olha lá, aparece a parte de trás do caminhão, pra engatar, sei lá, fazer o que que é fazer aqui, eita, qualquer coisa ali, dá pra fazer, eita, cadê o, o que que não tá conectando ali no, no, no prato, é sem conexão no prato, cara, não tem nada o que fazer aqui, dá pra mostrar esse mod pra vocês, eu, eu achei que é um pack de scanner, esse negócio aqui, essas quatro scanne aqui, 113, a forest, a low cabin, sub cabin, e a estrada, e a stradis, stramline, stramline, aqui tem uns par de mod, que eu nem uso, aqui tem que fazer, uma berra, dá um, dá um, dá um, a minha 111, eita, minha 111 tá aqui, parada no meio do nada, tirar essa 111 daqui, porque não é pra ficar aqui, nossa, a poça de água, que eu não vou mencionar daqui, eita, essa 111 é de drift, só pode, cara, ó, essa 111 é de drift, ó, é, vamos parar ali, isso aqui, eu comprei, esse negócio de água aqui, ah tá, lembrei, vou apaiar os topos dentro do meio ali, deixa quieto ali, essa 111 parada, eu não vou carregar tão, pois já, não, 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 o extratorzinha, eita, porque saiu aqui, o extratorzinha, tem só, animação dos pneus das rodas, não, dos pneus do volante, tem nada demais, acho que deve colocar alguma roda aqui, eu acho, deve colocar roda aqui não, acho que não, deixa eu ver, não dá pra tocar roda ali não, bandeira, vou acabar de colher aquela parte ali, pra, pra poder acabar aqui esse vídeo, bom, vou tá deixando o link da 103, da 103, aí na descrição, olha só, da ré, pega, olha lá, da ré, da ré, ação, é, agora vai, vou tá comprando terreno, pra ficar plantando batata, ou, peterraba, sei lá, que esse aqui pode também, normalmente eu vou tá comprando terreno, não sei qual aqui, deixa eu ver, provavelmente três, por aí, não sei, pelo menos eu não tenho esses, coisinho de grama ali no meio, vamos ver aqui, tem mais, o motorzão da bicha, o motorzão, que motorzão será que é isso, só o motorzão será que é isso, aqui mesmo, então vamos voltar ali, e aí e e e e e e e e e Música Música Não tem nada que fazer aqui Vou fechar esse implemento inteiro aqui e confesso Fecho aqui, beleza Vou fechar o implemento inteiro Muita coisa dobrando aí Coisa por cima de coisa e negócio dobrando por cima do negócio Eu tenho que falar mais aqui Acho que nada, é só isso aí por hoje Finalizando o vídeo por aqui Eita Eu esqueço, aperto o S pra dar Ré E esqueço que tem que apertar o espaço Aí desligou o caminhão Tá maneiro Um abraço pra vocês, até a próxima Valeu e fui!